Olá, boa noite. Muito boa noite a todos os seguidores e seguidoras da Revista Fórum. Começamos hoje, sexta-feira, dia 5 de julho, depois de duas semaninhas de ato, mais um programa Fórum Sindical, programa que é uma parceria entre a Revista Fórum e o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, o Sindipetro NF, programa que a gente vem ao longo das semanas tentando abordar temas atuais, temas nacionais que envolvem política, sempre na ótica sindicalista, na ótica dos trabalhadores. Bom, só para explicar aos nossos leitores, na semana passada a gente reprisou um programa sobre privatizações, já que na semana passada foi anunciada a venda das primeiras refinarias que já estavam no projeto privatista do governo Bolsonaro, então pegando como gancho a gente reprisou na última semana um programa que já havíamos feito sobre privatizações, em que a gente tratou sobre tudo que envolve esse processo de venda, as consequências, tanto para a população, quanto para a soberania da Petrobras, enquanto empresa pública, enquanto empresa estatal. E na semana anterior, a gente deu uma pausa por conta do feriado de Copos Cristos, então agora, dia 5 de julho, sexta-feira, voltamos com mais um programa inédito, day after da aprovação do texto base da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, semana em que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi prestar esclarecimentos na Câmara dos Deputados sobre os vazamentos das conversas que ficaram conhecidas como vaza-jato, suas conversas com procuradores, que mostram vários aspectos de que o ex-juiz Sérgio Moro agiu de maneira imparcial. Inclusive nessas conversas que vêm sendo reveladas, ficou muito evidente algo que já se aventava há muito tempo, muitos atores políticos já vêm tratando dessa possibilidade de que a Operação Lava Jato seria uma operação que teria influência direta do Departamento de Justiça norte-americano, do governo dos Estados Unidos, com interesses ao seu favor, interesses esses que envolvem desde a privatização de empresas públicas até a prisão de lideranças políticas, como o ex-presidente Lula. Então no programa de hoje, o nosso foco vai ser justamente discutir como a Operação Lava Jato, na verdade, foi uma forma encontrada por atores políticos e empresariais estrangeiros para influenciar diretamente na política brasileira e promover o desmonte de empresas públicas tal como a Petrobras. Então em resumo, a gente vai tentar discutir como a prisão do ex-presidente Lula tem totalmente a ver com esse projeto de entrega das empresas públicas, das empresas estatais, das empresas estrangeiras, sendo a principal delas a Petrobras. Bom, para começar dando esse gancho, eu quero relembrar aqui de uma das conversas que foi vazada, eu estava citando aqui os vazamentos do The Intercept Brasil, um desses vazamentos mostra o procurador Deltan Dallagnol falando sobre a deflagração de alguma fase da Operação da Lava Jato, e ele diz ali para outro procurador, não, vamos aguardar a opinião dos americanos. Isso não foi dado nem com muito destaque na imprensa, mas a pergunta que fica é, o que tem que ver exatamente com os americanos? Então isso já é mais uma evidência de como essa operação é politizada, como essa operação que a princípio veio para combater corrupção se transformou, na verdade, em um projeto de poder. Para reforçar isso, eu gostaria que, antes de começar a nossa discussão aqui com o Tadeu, que é diretor do Sindicato dos Petróleos do Norte Fluminense, gostaria de trazer aqui uma fala do ex-presidente Lula, que foi divulgada ontem em entrevista ao site Sul 21, que é um site lá de Porto Alegre. Essa é a mais recente entrevista do ex-presidente Lula na prisão, e a notícia que vem, uma fala do ex-presidente Lula que vem justamente em meio a esses vazamentos aí da Lava Jato. E ele cita exatamente essa interferência do governo dos Estados Unidos na Operação Lava Jato e quais são os interesses por trás disso. Em um dos pontos da entrevista, ele até fala que não adiantava somente tirar a Dilma, que com isso o golpe não fechava. Eles precisavam tirar a Dilma, mas não podia tirar a Dilma e deixar o Lula se eleger. Afinal, em 2018, ele era o candidato com mais chances de ganhar, ele estava na frente em todas as pesquisas, e se ele ganhasse, o golpe ia ficar incompleto, porque eles tiraram a Dilma, mas o Lula, ao assumir, certamente ele ia retomar a sua política de valorização de empresas públicas, de soberania da Petrobras, como fez os seus governos. Então, por isso, ele foi preso e ele faz essa citação. Mas o que me chamou mais atenção foi ele falando diretamente sobre essa suposta interferência do governo norte-americano na Lava Jato para cumprir os seus interesses. Eu vou ler rapidamente aqui, antes de jogar para o Tadeu, um trecho dessa entrevista. Ele fala assim, Lula, abre aspas, durante muito tempo na minha vida, eu disse que não era adepto de teorias da conspiração. Hoje, por tudo que tenho acompanhado pela imprensa nacional e até internacional, e pelas informações que recebo, pela pressa do pagamento da Petrobras aos acionistas americanos em detrimento dos acionistas brasileiros, pelo interesse que o pré-sal despertou nos Estados Unidos, mudei de opinião. É importante lembrar que quando nós descobrimos o pré-sal, os americanos retomaram o funcionamento da quarta frota que tinha sido desativada depois da Segunda Guerra Mundial. É importante lembrar também que foram roubados segredos da Petrobras de um container e até hoje não se identificou quem fez isso. Quem pagou o pato foram os coitados dos igias da Petrobras. Hoje estou certo de que há interesses do Departamento de Justiça nos Estados Unidos em desmontar esse país. Bom, depois eu tenho uma outra fala do ex-presidente Lula sobre esse assunto também que eu quero reproduzir, mas eu já queria jogar para o Tadeu Porto, que está aqui conosco, que é o diretor do Sindipetro. Tadeu, boa noite para você. Eu queria começar abrindo. Você, como petroleiro aí de dentro da Petrobras, diretor dos sindicatos, você sentiu essa interferência dos americanos através da Operação Lava Jato no desmonte da Petrobras, tal como citou o presidente Lula nessa entrevista? Boa noite. Cara, Ivan, boa noite. Boa noite a todas e todos da revista Fórum, do SindipetNF. Galera que está assistindo a gente agora, vai assistir a gente aí depois, no futuro. Eu vi essa citação do Lula, cara, e você lendo agora é muito interessante porque como a gente está... Eu estou na Petrobras desde 2010, mas a gente está na militância da Petrobras há muito tempo, a gente conhece as nuances desse processo todinha, dessa linha do tempo todinha que o Lula narrou. Porque a gente falou isso muitas e muitas vezes. Só para dar um exemplo, quando o Lula fala dos containers que foram roubados, a gente sabe que os containers foram roubados no Porto de Santos, que era da empresa Halliburton, que eram HDs que continham informações sobre o pré-sal. Foi um crime, assim, conta pátria, muito provavelmente, e que simplesmente passou em colume pela mídia naquele ano, que foi o ano de 2008. O pré-sal foi descoberto, anunciado em 2006, 2007 deve ter sido feito o primeiro teste de poço e 2008 começou a produzir. E aí vem todo... Foi em 2009 que vazou aquele documento do Wikileaks, que mostrava que... Aliás, vazou depois, mas o documento era de 2009, que eles tinham a expectativa de o Serra ganhar as eleições de 2010, para poder desfazer o que eles fizeram com a lei da partilha. E veja só, Ivan, é para deixar bem registrado. E a gente lembra muito bem, eu lembro muito bem disso, eu cansei de escrever essa frase. A Carla Lacerda, muito provavelmente hoje, deve ser CEO de uma dessas empresas de petróleo que está por aí, inclusive negociando nosso pessoal hoje. Naquele documento vazado, ela dizia, se eu não me engano, ela era da Chevron ou da Exxon, que são as duas que tem no Telegrama. Ela dizia, se continuar esse projeto de conteúdo nacional, vai prejudicar os fornecedores americanos. Porque o mundo do petróleo, ele é muito, mas muito além do óleo e do gás. A indústria que permeia o petróleo de serviço é poderosíssima. Ali Burton, Schumberger, SBM, a Modé, que são grandes multinacionais, que têm interesse, têm dinheiro, por exemplo, para fazer lobby, que nós sabemos que existe no Brasil. Não precisa ter medo de falar uma coisa dessa, que é aberto, a gente sabe que existe. Então essa é a política real, essa é a real política do país. E depois teve os vazamentos da NSA com o Snowden, que mostrava que a Petrobras foi espionada junto com a Dilma. Aí vem a Lava Jato, que é justamente em cima da Petrobras, dos contratos da Petrobras. Como se o Odebrecht não tivesse contrato com a CEMIG, com a Eletrobras, com não sei o quê, com não sei o quê. A Petrobras ficou, foi o grande centro do país. Por isso que a gente fala há muito tempo isso. A gente nunca quis entrar mesmo nessa questão de teoria de conspiração não, sabe, Ivan? Sempre quisemos fazer um debate muito detalhado. Então, por exemplo, quem quiser procurar o que nós, petroleiros e petroleiras, já escrevemos, temos dois livros publicados através do nosso instituto, o INEP, Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Biocombustíveis e Gás, José Eduardo Dutra. Nós temos dois livros publicados e esmiuçamos isso com inúmeros detalhes, inclusive com pesquisadores, grande William Ozaki, grande Rodrigo Leão, que se debruçam sobre esses temas o tempo todo para falar com a gente. Olha, cara, realmente tem um negócio muito esquisito aqui, né? Toda essa linha do tempo, quando a gente vai montar e colocar ela, ela começa a fazer sentido. E vamos ver se o Intercept vai ter alguma coisa sobre essa questão dos Estados Unidos, né? nos vazamentos dele. Nós estamos aí, continuando fazendo o nosso trabalho de pesquisa, que é trazer para a categoria petroleira o que é a verdade. Se for necessário, nós vamos esmiuçar todos os detalhes de mercado e tal, porque nós realmente estamos à busca da verdade. E uma das verdades que nós temos aqui é que, de alguma maneira, a Lava Jato andou, operou em tabelinha com os americanos. Claro, e é muito nítido, né, Tadeu, o quanto esse governo, bem como a frente da Lava Jato que compõe esse governo, tem relações muito estreitas mesmo com os Estados Unidos, né? Basta observar que depois que estouraram os primeiros vazamentos, né? Na semana passada, inclusive, o Sérgio Moro havia sido convocado pela primeira vez para ir prestar esclarecimentos na Câmara dos Deputados, e ele não foi, ele acabou nisso nessa semana. Mas por que ele não foi na semana passada? Porque ele estava em viagem nos Estados Unidos e não havia agenda oficial. Inventaram um evento, inventaram uma agenda para ele de última hora e ele foi para os Estados Unidos. Ou seja, quando ele viu aquele abacaxi do nome dele estourando na mídia, a primeira coisa que o Sérgio Moro fez foi justamente ir para os Estados Unidos, visitar o Departamento de Justiça norte-americano. E cabe lembrar que o Deltan Dallagnol, procurador-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, também foi para os Estados Unidos na semana passada, junto com o Sérgio Moro. Até agora não se explicou exatamente o que os dois estavam fazendo lá, e ao mesmo tempo, e justamente em meio a esses escândalos de conversas do ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. E para só exemplificar ainda mais, e aí a gente pode fazer toda essa relação, né? O Moro estava nos Estados Unidos e o Moro é o juiz que colocou o Lula na prisão, colocando o Lula na prisão ele não pôde ser candidato, o Bolsonaro se elegeu e o Moro virou ministro da Justiça dele. É sempre bom a gente amarrar muito bem essa história para que as pessoas fiquem cientes de como há toda uma linha do tempo, de como as coisas se relacionam, né? O Moro não está no governo do Bolsonaro por acaso, e essa relação estreita com os Estados Unidos também não é por acaso, né? Cabe lembrar outra coisa agora recente também, ontem, foi comemorado na Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, o aniversário da independência dos Estados Unidos. Você viu lá, ele foi comemorar junto com os norte-americanos, esse aniversário de independência, é a primeira vez que um presidente brasileiro faz isso, participa dessa comemoração. Então, isso só para exemplificar aí essas relações estreitas entre esse governo Bolsonaro, esse núcleo lavajatista representado pelo Sérgio Moro, e os Estados Unidos. Em meio a tudo isso, a gente vai vendo o desmonte de empresas públicas, tal como a Petrobras. Tadeu, eu queria que você falasse agora rapidamente, se você puder resumir concretamente, quais foram as consequências aí econômicas ou operacionais para a Petrobras, desde que a Lava Jato ganhou tamanha importância no Brasil? Só para que a gente dê exemplos claros, trabalhadores foram demitidos, subsidiárias foram fechadas ou vendidas, enfim, você pode fazer um resumo para quem está nos assistindo? Olha, cara, não só fazer um resumo, mas a gente também tem dados muito concretos sobre isso. Nós temos um estudo, por exemplo, consultamos um estudo de 2015, de um cara que é insuspeito, para a direita, que é o Gessler Oliveira, tucano até o tutano, se não me engano, em 2015 ele era afiliado ao PSDB, não sei se é hoje, mas naquela época ele tinha um estudo falando que a Lava Jato ia dar um impacto negativo de 2,5% no PIB brasileiro, porque a partir do momento que ela inviabilizou, porque a política foi de maneira muito agressiva para cima das empresas, não estou falando das pessoas, Marcelo Odebrecht, muito aparentemente foi também, mas esse é um debate mais difícil de fazer, da maneira agressiva que o Moro foi, e eu realmente acho que foi errado, porque feriu o Estado de Direito do Brasil e eu acho que nós chegamos à barbárie que nós estamos por causa disso, mas para aprofundar esse debate, realmente tem que ser muito mais forte, porque foram poderosos na cadeia, e realmente o Brasil carecia de gente desse calibre dentro da prisão, isso é uma realidade, é ruim quando a gente traz a realidade assim, tão distorcida que faz a gente chegar onde chegou, mas nós estamos falando de aspectos econômicos mesmo, econômicos, foram para cima da empresa do CNPJ, então as empresas não podiam mais fazer a obra, todo mundo cancelou, tinha a obra para terminar, a Petrobras tinha duas grandes obras para terminar, duas grandes refinarias, dois grandes parcos complexos, petroquímicos, que geram tecnologia para o país, e também faz o país ficar menos dependente da importação de combustíveis, que é a Eneste, a refinaria Abreu Lima, que precisa terminar, apesar de parte dela estar funcionando, e o Comperge aqui no Rio de Janeiro, e quem conhece a região do Itaboraí sabe o impacto negativo que foi, e aí, inclusive, dialogando com o que você falou sobre os empregos. Galera que conhece aqui a região fluminense, sabe? Norte Fluminense, inclusive, que é onde a gente fica, nós que somos sindicatos petroleros norte fluminense, sabe que Macaé hoje é outra cidade, a capital do petróleo, parece uma cidade fantasma, sabe? Tem muitas e muitas mais gente na rua do que tinha em 2014. Isso é o que a gente vê na vida real, nós não estamos falando de notícia da Globo e tal, sonho não, é o que a gente vê no dia a dia. Porque as regiões que dependiam dos empregos do petróleo foram dilaceradas. Por quê? Porque a Odebrecht tinha diversos contratos com a Petrobras aqui, empregava milhões de pessoas, o contrato caiu, as pessoas foram pra rua. Aí na hora de contratar de volta, como o país estava todo pressionando a Petrobras, porque a Lava Jato está na mídia todos os dias, a Petrobras teve que mudar a metodologia de contratar, a licitação e tal, tal, tal. Chegou um momento, Ivan, e isso é um absurdo, cara, que o Pedro Parente anunciou só a empresa estrangeira, sabe, pra concorrer em licitação no Brasil. Quem conheceu estaleiros, por exemplo, na década de 80, afundou na década de 90 e viu que foram na década posterior, e agora viu de novo que nossos navios foram construídos na China. nós conhecemos bem, porque eu tenho, por exemplo, tenho diversos amigos que foram pra lá, conto as experiências da China, nós que somos do Flávio Petrobras, acompanhar, comissionar a plataforma, fazer o que a gente fazia, aqui no Brasil, como eu fiz, tive a oportunidade de morar no Rio Grande do Sul, praticamente um ano, na cidade de Rio Grande, porque tinha um estaleiro lá, gerando emprego lá, o soldador saía da Bahia e ia pra lá. Agora o cara sai da Indonésia e vai pra China, com o dinheiro do Brasil. Essa é a grande realidade. Sabe, nós sabemos que a Lava Jato desperta muitas paixões, a gente sabe disso. Ela é mais ou menos igual o Lula, né? Por bem e por mal. Então a gente, principalmente nesse período que nós estamos no país, de briga direta, a gente tem que se desarmar, fazer o debate tranquilo. Será que tem como a gente separar aqui só os aspectos econômicos da Lava Jato? Separar isso aqui? Vamos ver os impactos? Pegar os números do Caged, pegar os números do IBGE, de emprego, desemprego. Vamos estratificar pro setor e ver como é que foi o impacto? Vamos ver qual foi o efeito nos contratos de licitações do Brasil, nos contratos de leniência do Brasil, dentro do ponto de vista econômico? Eu acho que esse é o debate que nós temos que fazer. E, assim, pra quem já fez como nós, que estamos escrevendo há tempo, vai ver que foi um desastre pra economia brasileira. Foi um desastre. No momento que menos precisava, o Brasil precisava do capital produtivo alimentado. O que acontece, eu, com o Brasil, cara, é que o capital especulativo que fica rodando aqui sem gerar quase nada, que é o capital, o que o Requião gosta de chamar de capital vadio, ele ficou rodando aqui, ele tá gerando serviço, sabe? O pessoal tá indo pro Uber, tá indo pro iFood, sabe? Quem tem uma condição financeira boa no país, tá fazendo a economia gerar só pelo serviço, sem acrescentar nada. É por isso que o país não cresce. Por isso que a Lava Jato feriu de morte. Acabou ferindo de morte um grande pilar da economia brasileira, que é a economia do capital produtivo, que precisa construir infraestrutura, e o gargalo infraestrutural que o país tem é gigantesco pro crescimento. A gente sabe disso. Basta ver o que aconteceu na Guerra dos Caminhoneiros, por exemplo. Se você pensar que o país inteiro, com dimensão continental, sétima, oitava economia do mundo, parou por causa de caminhão. O país inteiro parou. Se você fosse entrar em guerra contra o Brasil, o que você ia pensar? Poxa, eu posso paralisar esse país com muita tranquilidade, né? Não dá pra aceitar uma coisa dessa. Dá pra ver que a nossa estrutura é arcaica, cara. Então a gente precisa dessas empresas pra construir coisa aqui. E a Lava Jato feriu de morte. É pro bem, é pro mal. Foi no curto prazo, mas no longo prazo vai ser bom. Eu não acredito, mas se as pessoas querem acreditar, beleza. Mas que no curto prazo for horrível, cara, isso é inegável, né? Sim, entendeu? Legal. Eu quero... Claro, eu acho que a gente precisava até de mais tempo pra conseguir discutir isso com profundidade, mas eu queria te citar... Gostaria de citar aqui um outro trecho dessa entrevista do Lula, que ele fala especificamente sobre o pré-sal. Então eu vou ler esse trechinho dessa fala do Lula sobre o pré-sal. Eu queria que você comentasse rapidamente, eu sei que a gente devia ter mais tempo pra conseguir aprofundar isso, a gente não vai ter tanto, mas só pra gente falar rapidamente da importância do pré-sal e como isso também é colocado em jogo desde que houve essa ruptura democrática no Brasil com o impeachment da ex-presidente Dilma e com a prisão do ex-presidente Lula. Eu vou ler rapidamente, aí depois você comenta. Tadeu, por favor, eu vou ler aqui. Ele fala o seguinte. Ele fala... Hoje está certo de que há interesses do Departamento de Justiça nos Estados Unidos em desmontar esse país. Isso é a fala do Lula, né? Abre aspas. Não é possível acreditar que tudo aconteceu a partir do nada. Estou convencido que o pré-sal está no meio disso. Estou convencido que os americanos nunca aceitaram a ideia da lei de partilha que nós fizemos para que o petróleo fosse nosso. Nunca aceitaram a ideia de que o povo brasileiro voltasse a ser dono do petróleo e que a Petrobras tivesse 30% de tudo. Também nunca aceitaram a nossa ideia de criar um fundo social para garantir ao povo brasileiro o direito de ter acesso à ciência, tecnologia, educação e saúde. Em nome de combater a corrupção, destruíram as empresas de engenharia brasileira. E aí ele vai falando sobre outros aspectos dessa destruição. Tadeu, como que o pré-sal em si foi afetado nesse processo todo? E qual a importância do pré-sal com a lei de partilha criada lá pelo ex-presidente Lula? Ótima pergunta, cara. Ótima pergunta porque as pessoas confundem muito a importância da concessão para partilha. Eu falo um debate bem feito mesmo, técnico. Tem gente que, com técnicas muito boas, defende o regime de concessão. Só que o pré-sal, é importante ter o regime da partilha nele, porque o regime da partilha garante o óleo para a União. E qual que é a grande vantagem do pré-sal? É que os riscos dos poços do pré-sal, uma vez que você encontrou o poço, é muito menor porque vem muito petróleo do pré-sal. Um poço do pré-sal sai 30 mil, 33 mil barris de petróleo, é muita coisa. Tem muita plataforma aqui da Bacia de Campos, onde eu tenho orgulho de trabalhar, que não produz o que o poço do pré-sal produz. A concessão é importante, então, o pessoal argumenta, né? É claro, e eu respeito o argumento de quem defende, quando você vê um risco muito grande no processo. Porque a concessão, você chega com o grande dinheiro no bônus, na hora de pagar. Então a empresa vem, paga um negoção, o mercado de petróleo realmente, no que diz respeito à exploração, o risco é bem grande. De vez em quando você põe muito dinheiro num projeto, fura e não acha petróleo. Então essa é uma realidade no mundo do petróleo. Só que no pré-sal brasileiro, a realidade é muito diferente. Onde achou, onde furou, achou e achou muito. E é importante que saia muito agora, por causa da mudança da matriz energética que todo mundo espera que saia do óleo, migue para o gás, para finalmente ir para as energias renováveis. Então o risco do pré-sal é muito pequeno. Então a União tem que garantir que já fique de uma vez com a galinha dos óleos de ouro, que é o óleo que vem do pré-sal em si. Porque a grande empresa vai vir, os ágios do pré-sal mesmo, na partilha, eles são altíssimos, porque mesmo assim as empresas ainda pagam para poder explorar no pré-sal. Então o regime de partilha é primordial. Só que ele também garante mais soberania ao país, porque tem o controle ali do seu óleo. E o óleo move tanque, que move avião, move guerra, move o mundo. Dá para lembrar que o mundo é movido por guerras. O petróleo não é uma coisa qualquer. E é por isso que o Lula argumenta nesse sentido também, os americanos falarem, se ele encontra a partilha nesse sentido. Não só isso. Aproveitar para dar mais uma explicação mais técnica. A questão da Petrobras ser operadora única do campo. Operador único é como se fosse um presidente, como se fosse o síndico, por exemplo. Você tem um campo de petróleo com diversas empresas interessadas ali, nos serviços e tal. O operador do campo tem o poder de decidir de onde vão contratar os equipamentos, por exemplo. Por isso que na lei da partilha do governo Lula, foi importante que a Petrobras era a operadora única de todos os campos de pré-sal. Porque a ideia era que a Petrobras falasse, você vai comprar um motor da WEG para gerar um emprego aqui. Você vai comprar uma sonda da SET Brasil para gerar emprego aqui. A ideia era essa. Essa é outra coisa, detalhe importantíssimo que o Serra conseguiu derrubar. Nós tentamos de toda maneira tentar barrar esse projeto de lei dele, mas em 2016 passou. Foi o primeiro projeto do golpe, se você pegar. O Brasil deu um golpe. A primeira coisa que o Temer fez foi acelerar um projeto do Serra lá do Senado, abrindo a lei da partilha. Então partilha é muito importante para o país. E onde que o pré-sal entra de importância nisso? Primeiro, quanto mais petróleo você jorra, mais dinheiro você tem e chama a atenção do mundo inteiro. Isso é uma realidade. O royalty não é à toa, vamos dizer assim. Estados e municípios não encher o burro de dinheiro fiscalmente com o que vai sair do pré-sal, não é à toa. Porque o petróleo tem um poder muito grande. Não só o fato de você ter o petróleo na mão, mas você movimentar essa indústria inteira para dentro do país. E aqui mais um detalhe técnico, Ivan, se me permite. É sabido para quem conhece o mundo do petróleo, que existe uma maldição do petróleo, também conhecida como doença holandesa, que é quando um país fica dependente de mais, único e exclusivamente da comódica, que acontece um pouco parecido da Venezuela hoje. Claro que eu não vou discutir as condições históricas que a Holanda enfrentou e que a Venezuela enfrentou, que são outros 500. Mas acontece muito aqui na Venezuela também, quando você depende exclusivamente da comódica. No caso da Holanda, na década de 70, quando a Economist foi lá e alcunhou essa doença holandesa, a Holanda dependia demais do gás. Só que a Holanda é um país ruim hoje em dia, vamos falar? É claro que não, né? A Holanda teve vacinas para essa doença. Uma delas é enriquecer as empresas de serviço dela. Então, grandes empresas como a SBM são empresas gigantes do petróleo, constroem plataformas inteiras. Aqui no Brasil é responsável, através do afretamento, por, sei lá, metade da produção do pré-sal, por exemplo. Não é pouca coisa. A SBM é holandesa, por exemplo. Então, os países que têm empresas de petróleo também têm uma empresa de serviço muito forte, porque quando a commodity abaixa, a empresa de serviço continua pujante, fazendo serviço para outras coisas, para outros navios, para outras indústrias. Então, você tem a SBM, você tem a Halliburton, que é americana, você tem a Schumberger, que é francesa, que são grandes empresas, que o Brasil tentou desenvolver a dele, que era a SET Brasil. Já que ninguém no mundo nunca perfurou o pré-sal, a gente vai precisar de sondas específicas para isso, porque ninguém nunca tinha ouvido falar nisso. O Brasil tentou construir uma empresa que era só de sonda do pré-sal, só de construção de sonda para construir sonda de pré-sal que era a SET Brasil. Foi ferida de morte pela Lava Jato. Podia estar vendendo sonda para o Golfo do México, para o Mar do Norte, para a costa da África. Podia ser uma empresa de tecnologia do Brasil presente em outros mundos, como a Halliburton está presente aqui, como a Schumberger está presente aqui, como a BJ Baker está presente aqui. Que são as grandes empresas, a MODEC do Japão, as multinacionais do petróleo. Aliás, deixa eu só para terminar mesmo. O que eu lembrei agora é do discurso do Saad, da Band. Como ele... Parece que a ficha caiu agora, ele já sabia. Agora o Brasil chegou no limite da economia que a galera vai entregar mesmo. O Saad, da Band, ele deixou muito claro. A Lava Jato realmente quebrou a indústria nacional. E quando ele citou os acordos de leniência, se vocês recorreram ao vídeo dele, vai ver que ele vai falar uma holandesa, uma japonesa, uma alemã, são gigantes do petróleo. A holandesa que ele se refere é a SBM, que fez um acordo de leniência com a Petrobras, pagou um bilhão de reais e ninguém nunca mais ouviu falar da empresa. Não teve nem um centésimo de arranhão na imagem que a Odebrecht tem. E qualquer um de nós hoje em dia entendemos que a imagem da empresa é crucial para a empresa sobreviver, por exemplo. Então, né, a gente vai chegando aos links. A gente já falou isso bem, né, Ivan? Vamos fazer a linha do tempo e juntar. A gente está juntando a linha do tempo aqui, cara, e estamos vendo. O Lava Jato quebrou o país, o país surpreendeu o Lula, teve tabelinha com os americanos. Não está dando para fugir da história mais. A história está sendo escrita agora, né? Talvez em alta velocidade pela internet. E a Lava Jato não está conseguindo fugir dela. Pois é. Tadeu, só para a gente fechar, que a gente está chegando aqui no fim do nosso tempo, mas eu estou vendo a canequinha Lula Livre, o Sindicato dos Petroleiros, faz sempre uma defesa muito forte dessa pauta, né? Nas manifestações contra privatizações, nas manifestações em defesa da Petrobras, os petroleiros estão sempre lá encampando a pauta Lula Livre. E muita gente pensa que ao defender Lula Livre, está se defendendo uma pessoa, né? Mas, na verdade, é a defesa de um projeto. Então, nesse sentido, eu queria que você comentasse rapidamente, Tadeu, só para a gente finalizar, por que a pauta em defesa da Petrobras, a luta em defesa da Petrobras, se encontra com a luta da defesa pela liberdade de Lula? Você está bom para a pergunta hoje, hein, mano? Hoje eu palpeava. Essa aí é maravilhosa, hein, cara? Essa aí é fantástica, porque eu diria, sabe, eu que sou marxista, me considero marxista, né? Assim, não especialista, sabe? Vou falar um simpatizante, porque eu não tenho formação acadêmica, mas eu acredito muito forte no materialismo dialético, e olhando a conjuntura brasileira com a lupa da luta de classes, está claro que o Lula está de um lado e tem uma outra coisa de outro lado. Para mim, é muito claro isso. Então, para mim, é uma defesa que vai além de projeto ainda, é uma questão histórica. Nós estamos envolvidos numa disputa, assim, que move o mundo, né? Que é a luta de classe. Mas em termos de projeto, né? É uma camada ainda mais simples de explicar. Sabe? Nós temos, enquanto sindicalista, trabalhadores e trabalhadoras, procuramos ter esse entendimento, respeitamos muito o conhecimento da sociologia, da filosofia, das ciências políticas, das ciências autoriais, procuramos ter esse conhecimento com a gente, mas nós, enquanto trabalhadores, a gente tem essa veia de ver para crer, querer ver como é que são as coisas no mundo material, se está pegando ou não. E aí, cara, eu posso te falar com muita tranquilidade. Quem pegou a Petrobras, quem conhece a história da Petrobras, se debruçou, nós temos um livro aqui dos 20 anos, de Petrobras, fazendo propaganda do nosso livro, quem quiser, pode mandar mensagem, tá? A gente distribui e tal. A gente teve muito carinho para escrever esse livro aqui com a nossa história. Mas a gente conhece, por exemplo, a história da Petrobras, o tratamento que os trabalhadores teve, sabe? É muito diferente, é muito diferente. O que foi a FHC? Nós não conquistamos absolutamente nada. Nós tivemos uma plataforma que afundou inteira, levou 11 companheiros nossos, que nós todos os anos relembramos a data para que tragédia como essa não acontecesse. Nós sabemos que foi fruto do sucateamento da nossa empresa. O cara afundou a plataforma, a maior plataforma do mundo na época era a P36. foi inteira para o fundo do mar, por causa do sucateamento da nossa empresa. Aí o Lula vem, sabe? Pega 37 mil funcionários, manda para 80 mil funcionários, pega 2 mil empregos no Sennaval, manda para 80 mil empregos, abre porta para N pessoas, tipo eu, que entrei na empresa em 2010, me tem formação de escola pública, sou do Cefete Minas, então de mais admiração ainda, porque eu vi o que era o Cefete antes e depois do governo, depois faz com mais tranquilidade ainda. Eu vi um prédio que estava para cair no Cefete, para virar um parque cheio de prédio, lá no Cefete Minas, e abraço para todo mundo lá. Então, tipo, é muito, é muito diferente no mundo material, não dá para negar, não dá para negar o que o cara fez, sabe? Pela empresa, pela Petrobras. Ficou, nesse meio tempo nós descobrimos o pré-sal, hoje o pré-sal, sabe, Ivan, a gente está falando muito da linha do tempo hoje, estamos saudosistas, assistir a história 4, ontem pode ser por isso, mas, quando o pré-sal lançou, cara, eu lembro de ter que defender que o pré-sal era bom, que a mídia brasileira falava assim, não, esse negócio não vai sair nada, isso aí é um engodo, isso aí não é nada de galinha de ovo de ouro, não é bilhete dourado, não é nada, isso é mentira do Lula, e tal. Hoje é mais da metade da produção do país, é as pessoas que escreveram, Mira Leitão, Reinaldo Azevedo, eu lembro de um por um, um por um que eu tive que escrever contra os caras, sabe? Hoje a galera está aí, fingindo que nada está acontecendo, falando que a Petrobras está tranquila e tal, não, teve investimento, cara, a Petrobras se endividou, não foi à toa, foi porque ela descobriu a maior descoberta do pré-sal do século XXI, ela pegou dinheiro, capitalizou em 2010, maior capitalização da história, diga-se de passagem, governo Lula, é só falar da história aqui, que não tem erro, né, que a gente defende o Lula com tranquilidade, não tem muito erro, sabe? Ela teve um projeto com oito navios replicantes, projeto não sai de um dia para o outro, gente, isso foi pensado dentro da empresa anos e anos, inclusive vazia justiça ao quadro técnico da Petrobras, dentro do governo FHC, porque os quadros técnicos da Petrobras estão aí, desde a ditadura militar, sobrevivendo a diversos tipos de ambiente político, mas trabalhando muito seriamente, então foi pensado há muito tempo, tudo foi pensado, e agora, daqui a pouco, eu vou, é bom que a internet não é essas coisas que guarda as coisas, eu vou lembrar, eu vou marcar esse dia aqui, para pegar esse vídeo, lembrar depois, aquelas lembranças do Face, daqui a dez anos, quando o pré-sal estiver jorrando, o olho, porque eu tenho certeza que vai estar assim, para eu voltar e consultar, colocar nos grupos de zap da família, que encheram o saco no tempo, aí pessoal, avisei, por quê? Foi mal, empolguei, pode ir, imagina, não, é isso aí, eu acho que, a gente, claro, precisaria de bastante tempo, a gente vai precisar ainda de um tempo, até os livros de história narrarem essa linha do tempo, que a gente tanto citou aqui, mas as coisas estão ficando claras, a história está passando diante dos nossos olhos, e é por isso que é importante, a gente está sempre fazendo esse debate, para que a história não passe, a gente não veja, e fique para trás, submetido aos interesses daqueles que estão acompanhando a história, então, como já dizia o próprio Lula, que não gosta de política, é controlado por aqueles que gostam, e eu acho que nesse programa, a gente cumpre um pouco esse objetivo, de fazer aproximar as pessoas, dessa discussão política tão importante, principalmente no momento como agora, bom, a gente chegou no fim do nosso tempo de programa, valeu por hoje, Tadeu, obrigado por mais uma edição do Fórum Sindical, agradeço a todos que acompanharam aqui, a nossa exibição hoje, já agradeço de antemão, aqueles que ainda vão acompanhar, no final de semana, na semana que vem, enfim, voltamos na próxima sexta-feira, com mais um Fórum Sindical, às 8 da noite, nas redes sociais da revista Fórum, obrigado, Tadeu, até a próxima. Fórum Sindical